Olha, deu ruim com o Flamengo nessa negociação com o Léo Ortiz e eu vou dizer o que aconteceu. Tem negócio fechado, tem jogador impressionando com a missão técnica e muito mais a partir de agora. Então, vem comigo na São Robro Negra, chega com tudo porque eu tenho muita, mas muita notícia para você a partir de agora. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos, inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo e vem comigo, rapaziada, vem comigo bater aquele papo esperto. Antes, quero dar o recadão da 1XBet, o maior aplicativo de investimentos esportivos que está com uma super promoção para você, com créditos limitados a R$1.560. Você coloca R$100, leva R$200, coloca R$500, leva R$1.000, bota R$10, leva R$20 e por aí vai. A 1XBet está bombando. Mas para que você obtenha esse bônus, você tem que se inscrever no site. E como se inscreve? Clicando aqui no link no comentário fixado, colocando o cupom GUSTAVO. É importantíssimo. Olha só, a comissão técnica do Flamengo ficou impressionada com o condicionamento físico de Gabigol na representação. Que bom, que momento legal. Isso aí mostra um comprometimento do atleta, isso aí mostra um comprometimento do jogador. Isso mostra o quanto que ele está empenhado. É bom o Gabriel enxergar que é um desafio para ele nesse momento. É bom ele ter essa noção, porque só assim é que nós vamos conseguir ter um atleta em condições de disputar campeonatos importantes. O Flamengo precisa, eu já disse, de muita técnica dos seus jogadores para superarmos momentos adversos. Então, é nisso que a gente aposta, é isso que a gente quer ver. E eu, sem dúvida nenhuma, sou entusiasta desse modelo. Então, vamos com garra e determinação. Tem negócio fechado no Flamengo. O Rubro Negro acertou a primeira experiência internacional do atacante Verton. Vai para o Santa Clara de Portugal. Então, terá essa oportunidade. Ele vai assinar contato lá até junho de 2025. Contato com o Flamengo será estendido até 2026. Mas antes, ele joga, disputará os jogos contra o Nova Iguaçu no dia 21 e portuguesa dia 27. É um garoto que eu acredito. É um garoto que eu acho que ele pode se dar muito bem. O Flamengo fixou o valor de um milhão de euros no passe dele pelo empréstimo com compra. E eu acho que esse menino pode ter essa experiência. E essa experiência pode ser muito benéfica. Eu realmente gosto bastante do futebol desse Verton. É um bom garoto. Um jogador habilidoso. Sabe das coisas. Então, eu vou ser sincero para vocês. Acho que vai dar super certo. Inclusive, ele vai deixar já a copinha nesta quinta-feira. E vai ser automaticamente preparado para fechar essa negociação. Então, muito bacana isso aí. E o Peterson interessa ao Atlético Paranaense. O Atlético está de olho na contratação do jogador. Vamos ver como é que isso vai ficar. Eu, sinceramente, ainda não sei. Temos que aguardar a cena dos próximos capítulos para que a gente possa ter uma noção mais aprofundada. Uma noção melhor de como é que as coisas vão ficar. Então, eu acredito que temos que ter um pouco mais de paciência nesse caso. Para que a gente possa chegar bem. Está no título do vídeo. Assumo principal deu ruim com o Léo Ortiz. O que está acontecendo? Eu tomei conhecimento que esse jogador tinha um acordo junto com seus empresários e com o Bragantino de um valor de 30 milhões de reais para a venda, para a saída do Bragantino. Quando o Flamengo apareceu, o Bragantino cresceu o olho e subiu na cara dura esse valor para 55 milhões de reais, 10 milhões de euros, porque é o Flamengo que está na negociação. Isso aí, sem dúvida nenhuma, chamou a atenção. O Flamengo bateu o martelo, o Flamengo pode até aumentar, está disposto até a aumentar para 32 milhões a proposta, mas só que mais que isso, o Flamengo não vai chegar. E é por isso que o Marcos Braz deu a entrevista dizendo que agora a resolução do caso está com quem decide, porque o Flamengo não vai se intrometer na decisão do Bragantino. O Flamengo quer contar com o jogador, mas já analisa outras opções no mercado, porque entende que não pode ficar na mão de um clube. E é isso que o Flamengo discute internamente nesse momento. Então vamos aguardar, são cenas dos próximos capítulos, como que o Flamengo vai se resolver, como é que as coisas serão feitas, de que forma que o Flamengo vai chegar a uma conclusão final. É aquilo que eu já falei para vocês, por que é tão difícil o Flamengo conseguir negociações? Porque quando chega em qualquer clube, o clube pede mais, porque sabe que a condição financeira do Flamengo é muito boa. E o Flamengo tem uma responsabilidade fiscal e econômica, e aí o Flamengo não estica a corda do jeito que os clubes querem. E nessa aí, o Flamengo acaba se dando mal, ficando sem um atleta. Então é por isso que é importante o Flamengo chegar e já chegar com tudo, para não dar muito tempo do adversário pensar. Então, assim, é uma situação perigosa. É uma situação que chama a nossa atenção. Vamos ver o que de fato vai acontecer. Eu quero falar aqui que o Monterrey do México está de olho na situação do Everton Cebolinha. Eles estão interessados na contratação do jogador. Um jogador que custou ao Flamengo uma fortuna. O Flamengo não vai liberar ele por menos de 14 milhões de dólares. Pelo menos 68 milhões de reais. Eu acho ruim esse valor porque o Flamengo, quando contratou, pagou 94. E o Cebolinha, sinceramente, eu acho que com o Tite, o Cebolinha pode crescer bastante. Na minha visão, o Cebolinha pode avançar. Ele pode ser um jogador diferenciado. Eu, pelo menos, eu enxergo dessa forma. Então, eu acredito no atleta. Acho que pode ser realmente um jogador diferenciado. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. E vamos com tudo na São Brunelho. Tamo juntos. A qualquer momento eu volto com muito mais. Só no Mengão. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.